Provavelmente estão familiarizados com a noção de reta numérica, onde temos um número que podemos associar a um ponto numa reta numérica. Então, por exemplo, tenho aqui esta reta numérica e, por exemplo, o número 2. Eu iria começar no zero e depois iria 1, 2 para a direita e terminaria aqui. O que vamos fazer neste vídeo é pensar como pegar em dois números e associá-los a um ponto num plano como este. Então, por exemplo, podemos ter os dois números 3, 5. Como é que estes números podem ser representados como um ponto num plano? Ou como é que estes números nos dizem onde é que está o ponto no plano? Vamos começar por conhecer alguma terminologia. Temos aqui o que frequentemente chamamos de referencial cartesiano. Isto é o referencial cartesiano. Podemos olhar para estes dois números como as nossas coordenadas. Deixem-me escrever isso. Estas são as nossas coordenadas. Estas retas pretas denominam-se eixos. Cada uma delas é um eixo. E esta que vai da esquerda para a direita é conhecida como o eixo do X ou é tipicamente conhecida como o eixo do X. No futuro, podemos chamar-lhe outras coisas. A que anda para cima e para baixo, na direção vertical, é tipicamente conhecida como o eixo dos Y. À medida que forem avançando na matemática, podemos chamar-lhes outras coisas, mas na maioria das vezes será chamado eixo dos Y. Então, como é que 3, 5, como é que estas coordenadas determinam um ponto neste plano? Bem, a forma mais usual de trabalhar isto, a forma padrão como as pessoas interpretam estes pontos, é dizer que esta primeira coordenada é a nossa coordenada X. Esta é a nossa coordenada X. Podem olhar para isto como quão longe nos movemos para a direita ao longo do eixo do X. Então, o que fariam seria começar aqui, um dos eixos se interceptam, começar aqui e andar 3 para a direita. 1, 2, 3. Então, a minha coordenada X diz, muito bem, o meu ponto vai estar a esta distância para a direita, vai estar a esta distância para a direita. Então, vai estar algures nesta reta vertical, esta reta tracejada que eu desenhei aqui. Tudo nesta reta vertical tem uma coordenada X igual a 3. Agora, qual é a coordenada Y? Outra forma de o dizer é o segundo número aqui. Isto é a coordenada Y. Coordenada, coordenada Y. Isto diz-nos quão para cima nos movemos. Então, uma forma de pensar nisto é começar onde os eixos se interceptam, mais uma vez. Este ponto, na realidade, denomina-se a origem. Deixem-me escrever isto. Origem. É este ponto aqui. Isto é a origem. E, então, começando na origem, movemos 5 para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tudo nesta reta horizontal tem uma coordenada Y igual a 5. Então, qual é o ponto que tem exclusivamente uma coordenada em X de 3 e uma coordenada em Y de 5? Bom, conseguem ver? É onde estas duas retas se interceptam. Aqui mesmo. 3, 5. Então, este ponto aqui tem uma coordenada em X de 3. Está aqui. E uma coordenada Y de 5. Está aqui. É o ponto 3, 5. Agora, quais são as coordenadas da origem? Bom, a origem está 0 à direita da origem e também está 0 acima da origem. Então, as coordenadas, a coordenada X é 0 e a coordenada Y também é 0. Vamos fazer mais uns exemplos. Vamos supor que eu quero representar o ponto 2, 5. Vamos supor que eu quero representar... Ah, não. Não. Deixem-me usar antes um número diferente aqui. Em vez de 5, 4. Então, eu quero representar o ponto 2, 4. Porque não param este vídeo e pensam onde é que poderá ficar este ponto aqui no referencial cartesiano. Muito bem. Vamos fazer isto juntos. Então, o primeiro número será a nossa coordenada X. Diz-nos quão longe movemos para a direita. Então, movemos 2 para a direita. 2 para a direita é aqui. E depois, o nosso segundo número diz-nos quão para cima nos movemos. Então, podemos dizer 1, 2, 3, 4. Isto aqui é o ponto 2, 4. Reparem. A coordenada X quão longe está para a direita da origem? 1, 2. Está a 2. E a coordenada Y quão longe da origem está para cima? Está a 4. Vamos agora fazer o oposto. Vamos supor que vos dou... Vamos supor que vos dou este ponto e agora pretendo saber quais são as suas coordenadas. Parem o vídeo e tentem descobrir. Muito bem. Sabemos que serão dois números. O primeiro número será a coordenada X. Podem pensar nisto. Estamos acima de que ponto do eixo do X? Podem pensar quão longe estamos para a direita da origem. E conseguem ver que obtemos a coordenada em X neste caso se desenharmos uma reta vertical neste ponto. Ela vai interceptar o eixo do X em 4. Então, isto aqui é 4. Outra forma de pensar nisto. Estamos a 1, 2, 3, 4. 4 à direita do eixo dos Y. Agora, quão alto estamos? Quão alto acima do eixo do X estamos? Bom, estamos 1 acima do eixo do X. Então, isto vai ser 4, 1. Outra forma de pensar nisto. Se desenharem uma reta em direção à esquerda, vão interceptar o eixo dos Y neste 1. Então, as coordenadas são 4, 1. Agora, apenas para não ficarmos confusos, porque quando se aprende isto pela primeira vez, a confusão principal é lembrarem-se que o primeiro número é a coordenada X e o segundo número é a coordenada Y. O ponto 1, 4 seria diferente. O ponto 1, 4 seria 1 na direção do eixo dos X e depois 4 na direção do eixo dos Y. Então, isto aqui é que é o ponto 1, 4. Portanto, é muito importante compreenderem que na forma padrão de interpretar estes números, o primeiro diz-nos quão longe nos movemos para a direita da origem ou quão longe movemos ao longo do eixo dos X ou onde é que estamos no eixo dos X. E o segundo número é quão longe nos movemos na direção vertical. Onde é que estamos na direção do eixo dos Y? Onde é que estamos na direção vertical?